Apesar do frio que se fazia sentir, foram milhares as pessoas que visitaram a 15ª Feira Gastronómica do Porco em Boticas. Marisa Cruz, João Paulo Rodrigues e Nuno Heró deram outro encanto à tarde de domingo. O programa Somos Portugal, a TVI, ajudou à festa com os vários artistas que foram animando os presentes. Marisa Cruz e do João Paulo Rodrigues e de uma música, aquela que veio antes. Foi muito bom, gostei muito, eu gosto muito de Boticas, já que eu tinha estado, já que eu tinha feito um espetáculo com o meu sócio Pedro Alves e gosto muito da gente de Estrasos Montes, gosto muito de Boticas. É uma... esta é uma zona lindíssima, excelente gastronomia, come-se muito bem. O nosso almoço foi excelente, comeu-se mesmo muito bem, portanto gostei muito. O público, apesar do frio que esteve, esteve muito animado, esteve sempre muito participativo, esteve sempre do nosso lado. Portanto foi uma tarde fantástica. Fico muito grato aos meus amigos aqui de Boticas. Muito obrigado. Saio daqui muito satisfeita, porque nem sempre é fácil ter um dia assim como hoje. Por acaso teve sol, mas teve um dia frio, não há dúvida que estava frio, mas o povo foi muito caloroso, foi muito simpático e nem sempre isso acontece e hoje aqui aconteceu e foi muito agradável, foi uma grande ajuda para o nosso trabalho. E foi a primeira vez que passou por aqui? Sim, era isso que eu estava a comentar com o João e com o Nuno. Se calhar se não fosse o Somos Portugal, eu se calhar não vinha a Boticas. Eu realmente já viajei muito, mesmo quando era modelo, já fiz desfiles por várias cidades e pelo Portugal inteiro. Mas Boticas em especial nunca tinha vindo. Está muito boa, para mim está 100%. É uma das festas bonitas que eu gosto. Você veio de propósito à festa ou veio também comprar? Não, eu faço as duas coisas, mas normalmente venho mais à fresta, gosto de ver e apreciar. Isto é muito bom, muito bonito. Olha, já casei aqui em Boticas e trabalho aqui perto e pronto, estou aqui na festa, bonita. É legal, diferente, nunca vi a primeira vez e estou a gostar da festa. É dançar muito, se divertir muito. Não conheço, não sei se dizer muito as músicas, mas pronto, a gente se diverte com todas. Tem que ser. Está boa, está muito animada, tem muita gente. É bom para ouvir-la. E qual foi o artista que viu e que mais gostou esta tarde? Chegámos há pouco, vimos agora só os últimos dois artistas. Gostámos muito. E o que é que gostaste disto desta festa toda tarde? Do Neneirão. Do Neneirão e dos Minhotos Marotos. As expectativas foram superadas e o balanço era muito positivo, tanto para produtores como para a própria Vila de Boticas, que durante os três dias de feira gastronómica do Porco viu as suas ruas tomadas de assalto. Foram muitas as pessoas que procuraram comprar produtos de altíssima qualidade e desfrutar da animação, quer por parte da TVI, quer das próprias tradições do Barroso. É muito agradável, é a primeira vez que cá estou, estou a ser muito bem recebido, a feira é ótima, as pessoas são extraordinárias, são muito simpáticas e é coisa para cá voltar. E o frio? O frio, bom, eu não tenho sentido muito porque tenho estado mais em interior do que em exterior, mas até tenho medo agora quando voltar para palco, mas vá, não há nada que não se faça com amor e carinho. A vice-presidente da autarquia mostrou-se muito satisfeito com o decorrer da feira. Um balanço muito positivo, pois a adesão foi em massa, a vila encheu-se de vida durante os três dias de feira. Um balanço muito positivo, muito acima das nossas expectativas. Nós sempre dissemos que este modelo é um modelo de sucesso. Vemos as nossas tasquinhas completamente cheias nos dois dias, a venda de fumeiro foi um sucesso, venderam praticamente tudo, ainda há pouca coisa para vender. É este modelo, foi uma enchente de gente, nunca tivemos tanta gente numa feira gastronómica como este ano. Também contribuiu muito para esta vinda desta aglomerada de gente o programa da TVI, que pela primeira vez esteve aqui, ainda está em direto, são seis horas de emissão, com uma animação própria que eles trazem e as pessoas vão tendo o feedback que estavam as ruas todas com carros estacionados, praticamente mal circulavam na vila, estavam restaurantes todos cheios. Foi um sucesso. A animação, mesmo a própria animação, a nossa famosa Chegas de Bois, que também se portaram bem, como costumam dizer aqui na nossa região, hoje foram-se confessar, portanto portaram-se muito bem e isso trouxe gente que nós, muito sinceramente, mediante o que se fala, tanta crise, tanta crise, tanta crise, eu sempre disse o que é de qualidade não atinge a crise. E como de facto veio comprovar, é este o modelo, é este o modelo e para o ano garantidamente teremos mais, mais pessoas, a divulgação também será de outra forma e as pessoas, quem vem uma vez, fica encantada e eu conversei com muita gente, ficaram encantada e para o ano trazem mais gente. Apesar do receio dos produtores, devido à conjuntura económica menos favorável que o país atravessa, há sempre criatividade para dar a volta à crise. A chouriça é um anticrise, já que estamos em crise, tivemos que apostar numa coisa que fosse anticrise, operada ao preço da chouriça normal. Tem um quilo e meio, mais ou menos, portanto fica mais ou menos 25 euros por aí. A ideia foi da minha mãe, sinceramente, foi ela que decidiu fazer e então depois, como era grande e como dá para comer uma família inteira, decidimos chamar-lhe anticrise. E a crise entrou aqui na feira de boticas? Ontem sentiu-se um bocadinho mais, hoje foi razoável, foi bom. Para o que estávamos a contar e com a crise que está, correu mais ou menos? Trouxe mais ou menos de produto que o ano passado? É igual, é igual. E as pessoas levam o quê? O mais barato? Discutem preços? Não? Discutem muito os preços, mas lá vão levando, não é tanto, mas vão levando alguma coisinha. Para o ano cá estará? Estamos sempre, temos que trabalhar, temos que fazer dinheiro, se for pouco temos que nos habituar a isso, não é? A crise que temos, mas temos que trabalhar. O balanço é sempre positivo, todas as feiras, aprendemos sempre novas coisas, não só a nível monetário, mas também a nível de experiências, estamos sempre a aprender coisas novas, também temos de nos adaptar aos novos clientes, aos novos costumes, no fundo acaba também por, a população mais idosa acaba por não vir tanto à feira, então começam a vir pessoas mais novas que têm outro tipo de costumes, temos também de começar a tentar cativar essas pessoas para começar a comprar, para que elas comecem a ter outro tipo de hábitos, não como um só McDonald's, etc, mas também que comecem a gostar desse tipo de produtos. O balanço é positivo, acabamos, lá está, tipo, a crise acaba por afetar cada um de nós, por isso as vendas acabam por não ser as, não são equiparáveis às dos anos anteriores, no entanto, dá para dizermos que o balanço foi positivo. Contudo, a feira gastronómica não se faz apenas de fumeiro, há ainda de que referir outros produtos e até mesmo a arte. Temos aqui t-shirts da sexta-feira 13, também chegas de bois, alguns produtos pintados sobre temas da nossa região, outros sobre Barroso, outros apenas sobre boticas, chegas de bois também sobre boticas e alguns quadros, poucos, o espaço também não é muito grande. Então, o que é que se pode dizer das vendas nesta primeira edição, para si? Como é a primeira vez que estou cá, gostei muito de cá estar, as vendas, não se pode dizer que foram muito mais, o caminho não é muito longe. Então, eu não pago nada por aqui estar e isso é muito bom. Então, e os preços destes t-shirts, por exemplo? Quanto é que custa uma t-shirt pintada à mão? Tenho 10 e a 13. Para o ano regressa? Se me convidarem, regresso, porque não, é sempre bom para mim promover os meus produtos e vendê-los ainda melhor. O balanço é positivo. Vendeu mais ou menos que o ano passado? Acho que vendi um bocadinho menos. Mas não é só as vendas que importam também os contactos. Não é divulgar o produto. Há quanto tempo é que costuma vir à feira? Pois há muitos anos, não sei, já para há 5, 6, 7 anos. E continua, pretende continuar a vir? Sim, sim, sempre presente. Sempre que seja possível. Correu mais ou menos, não era o que esperávamos, mas uma vez que a crise está mesmo instalada. As pessoas regateiam um pouco os preços dos produtos? Não, não regateiam, mas nota-se que não há dinheiro, vão-se embora. Pronto, quem nos conhece, sim, esses compram porque já conhecem o produto e sabem que realmente é bom. O que é que sai mais? O vinho ou a azeite? Não, o vinho porque a Quinta do Sobre-Herói é mais conhecida pelo vinho do que propriamente pelo azeite. O azeite já é um segundo produto que nós temos, mas em menos quantidade. Quanto é que custa aquele 5 litros de azeite? São 20 euros 5 litros, sim. 5 litros de azeite. E para o ano volta? Sim, claro, se nos formos convidados, espero que sim e voltar sempre. A Conferaria da Carne Barrosã marcou a sua presença como já tem sido hábito em edições anteriores, com os seus confradas, colorindo um pouco a feira e dando a conhecer as suas tradições. A Conferaria da Carne Barrosã é uma irmandade, digamos assim, portanto uma confraria, um conjunto de pessoas que se reúnem à volta de um objetivo essencial que é a promoção da Carne Barrosã, das mais variadas origens, das mais variadas profissões. Existe há 15 anos no município de Boticas no sentido de promover precisamente esse produto de excelência que é a Carne Barrosã. É um produto com denominação de origem protegida, está lançado no mercado já há muito tempo como um produto de grande qualidade e às vezes não há resposta já para tanta procura, pela excelência e pela qualidade do produto. Embora em Boticas neste momento se esteja a enaltecer, de facto, o porco, como o ex-libres da Feira Gastronômica da Carne do Porco, a Carne Barrosã é sempre um produto que tem sempre lugar marcado nos menus do Barroso. O Sertama incluiu ainda as já habituais cigas de bois, também elas, um cartaz muito apelativo para os visitantes. O bote frio é mais novo, tenta levar, não mete mais uma... Uma grande... Fazer uma grande chega, agora... Eu botei... O bote frio que está para estar com o bote... Nunca pararam, nem gostaram, nem nada... Gosto frio, procurar-lhe... Como é que vai, senhor? Está-se de uma chega boa, não é verdade? É impressionante, está. Chega bonita, pô. Também são dois ver... Não reconheci o dono outra vez e está aí uma maravilha. São... São dos bois melhores que estão... Certo... Um treinador e mais pesado, mais pesado... É... O meu boi tem... Tem mil e cem quilos. Fiquei graças à TV Barroso. Não sabia que esta tradição existia. Na beira, o mais parecido que isto que há são as largadas de bois. E não fazia ideia que esta tradição existia e gostei de ver. Vim participar aqui neste evento. Apercebi montanha na televisão que existia esta feira e decidi vir. Venho da guarda. Viemos de propósito para almoçar um cozido barrozão. Ótimo. Levo salpicão, levo presunto, levo alheiras e vinhos mortos. Levo aquavai lá para cima. Levo tudo na frente. Não para ninguém. E ali vai. E ali vai. Vai para as chouriças. Vai para as chouriças, pá. Vai lá para as chouriças para cima. Vai para as chouriças. Não vai no bairro que não sai daí para fora. Anda cá que deixe de ficar para baixo. A 15ª-feira gastronómica do Porco decorreu mais uma vez em boticas. Este ano, com 6 horas de transmissão em direto do programa Somos Portugal da TVI, veio ajudar a promover os produtos gastronómicos e a fantástica região do Barroso. A apresentação esteve a cargo de Marisa Cruz, João Paulo Rodrigues e Nuno Neiró, que com a sua boa disposição, simpatia e convidados musicais conseguiram quebrar o frio que se fez sentir. Música